70 anos, 810 AM, rádio difusora. Estas informações se completam e contam a história de uma das mais tradicionais rádios de Jundiaí. O seu Cássio que o diga. Destas sete décadas na atividade, o motorista acompanha a programação a pelo menos 30 fielmente. Por onde anda, o radinho está sempre ali, transmitindo as informações da emissora do coração. No carro, se eu estiver no carro, na rua, com o radinho de bolsa, eu dou um jeito de pegar a programação da rádio. Qualquer lugar? Qualquer lugar, para não perder. Não perder e estar por dentro de tudo o que acontece. E não adianta, aos 56 anos, é a rádio difusora que o cativa. Seja a parte musical, jornalismo bem comunicativo, como o motorista caracteriza, ou a parte esportiva. O seu Cássio garante que só tem coisas boas e lembranças positivas ao sintonizar 810 AM. O difusora acontece do Adilson Frido e o show de bola, que vai ao ar das 18h às 19h, que também me cativa bastante. A rádio difusora foi fundada em 1946 e fica na rua Barão de Jundiaí, neste prédio na esquina, no nono andar. Adilson Frido é uma voz conhecida por uma boa parte deste tempo da emissora. Chegou em 1982. Ficou por 10 anos. Saiu, mas voltou. Claro que voltou. Hoje, com mais de 70 mil entrevistas na trajetória, além do noticiário, comanda também a equipe de jornalismo esportivo. Time forte e que só entra em campo para ganhar. O rádio sempre foi o fio condutor da informação para com os ouvintes, da apresentação de serviços para com os ouvintes, do comunicador para com os ouvintes. Antônio Carlos Caparrós também tem um pedaço nesta história. Em 1979, foi contratado para integrar a equipe da emissora. E a rádio difusora é tão importante para o hoje supervisor técnico, que até na vida pessoal ela deu uma ajudinha. Conheci minha esposa aqui na rádio difusora em 1980. Ela trabalhava aqui na recepção. Começamos a namorar por brincadeira e acabamos casando. Estamos até hoje. 33 anos de casados fizemos em janeiro o último. A programação segue firme para este setentão. E se depender da equipe de hoje, é com muito profissionalismo que ela vai continuar. E ainda por muitas décadas, viu? Isso porque quando a gente fala sobre a importância da rádio, o orgulho é unanimidade. E a diferença que a emissora faz no dia a dia dos cidadãos de Jundiaí, que seja onde for, carrega a informação através das ondas de uma das mais tradicionais emissoras da região. Para a comunidade Jundiaí e do aglomerado urbano, muito grande. Presta relevantes serviços, né? Sempre prestou muita coisa. Hoje estamos com esse estúdio maravilhoso, né? Toda a instalação moderna, totalmente nova, já preparada para mudanças, para migração para a FM. Então é uma coisa muito legal mesmo, né? A rádio difusora de Jundiaí para Jundiaí e região. Eu só tenho que parabenizar a rádio e toda a equipe dela.